Canção de Franklin Doria A lua cheia lá no céu desmaia Luz suavíssima campina faga Treme o arvoredo No areal da praia Cici a vaga Donzela é tempo Da florida margem Fujamos prestes na veloz canoa Melhor que o vento Que embalsama a vagem Brisa da noite Sobre os mares voa Minha canoa no canal desliza Leve qual folha Qual a flor d'água desce Ou como o infante Que na relva pisa Quando espairece Bem como o berço Que a mãe terra embala Quando espertando Se estremece o filho Minha canoa Que a refega a bala Te há de levar Pelo dourado trilho Por isso te amo Por isso vivo e morrerei por ti O mais ditoso dos mortais Me chamo Aqui e ali Tu és o esmalte dos Vegéis risonhos A par de ti Qual é a flor que brilha Tu és o anjo De celestes sonhos Tu és o encanto Da saudosa ilha Vamos sonhemos Sobre as ondas Bela Doce volúpia Teu olhar agita Ao longe Inveja Veladora estrela A nossa dita www.poeteiro.com